A Mizuki virou criança! Grato pela Mizuki, o link do canal dela vai estar aqui no primeiro comentário fixado E se você ainda não é inscrito aqui no canal, eu te convido a se inscrever agora Clicando no botãozinho vermelho aqui embaixo Pra você estar recebendo todos os próximos vídeos E se você gosta de gacha, é muito importante Só por deixar aquele like, seu maroto E também comentando o nome desse youtuber aqui embaixo Que eu vou deixar um coração no seu comentário Agora bora começar juntos, que eu tô bem curiosa É um, é dois, é três e começou! Oi, a dona Mizuki dormindo Virou a Mizukinha Amor, você sabe aonde tá o meu celular? Meu Deus O que que tá acontecendo aqui? Pua! Meu Deus, vagina! Como ela ficou assim? Sei lá, eu cheguei no quarto e ela já tava assim Meu Deus, a Lilith chegou pra ver também O que que tá acontecendo aqui, gente? A Mizuki virou criança? Deve ter sido o meu feitiço Tentei transformar num demônio em criança Não funcionou Mas deve ter dado efeito nela Você fez isso agora, você conserta Não dá Esse feitiço só passa daqui a 24 horas E parece que a roupa ficou grande nela Vou trocar ela de roupa Meu Deus Meu Deus Depois O que que isso vai dar, gente? Prontinho Ela ficou muito fofinha de bebezinha Fiquei Vou pegar o seu brinquedo Meu Deus, a Mizuki vai aprontar Aqui está o seu Pra onde a bichinha foi? Vocês viram a Mizuki? Você já perdeu ela? Eu só fui pegar esse brinquedo E quando eu voltei, ela não tava mais ali Já sei onde ela tá Comendo, véi Viu? Eu disse que ela tava aqui Meu Deus, ela comeu tudo Mesmo pequenininha, ela tem um grande estômago Não é tão difícil cuidar de uma criança Concordo Então cuidem dela Eu quero ir no barquinho Subindo nos brinquedos, gente Pelo amor de Deus Olhem ela, véi Deu o Boyuki Meu Deus Esse brinquedo é muito alto pra ela Não é não, gente? Bom Pelo menos parece que tá tudo sob controle Tudo tranquilo Por enquanto O terceiro parquinho que eles levam ela Tão anima... Ih Alguém se sujou de terra Agora vai ter que dar banhozinho nela O que aconteceu com ela? Ela pulou na lama e ficou toda suja Alguém vai ter que dar banho nela Hum... É a cara dela, véi Sobrou só o Yuki É, meu filho Agora eu vou ter que dar banho nela Pequena Vamos tomar banho, vamos Eu não quero Vamos lá Não vai doer nada Eu não quero Água quentinha Gostosinha Água vai tirar toda essa lama de você Mas eu gosto de lama Lama é legal Hum... Tive uma ideia Lá no banheiro tem muita comida e vários cachorros quentes Eu quero tomar banho Olha, ganhou a mina pelo estômago, gente Que sacanagem Eu não tenho culpa Você tinha que tomar banho Enganou a bichinha Oh, meu Deus Ela ficou muito fofinha Vem Pra onde ela tá levando ele? Ela corre muito rápido Papai Gente, eu vejo Eu te amo, papai Eu te amo Ela trata ele como o pai dele, véi Mamãe O Yuki é a mamãe, véi Meu Deus Obrigada Você é o melhor Vem, ela adotou o Yuki como a mãe E o Derek como o pai Mamãe, papai Vamos brincar de princesa Meu Deus Prontinho, princesa Algodão doce Muito obrigada Princesa cachorro quente As princesas picanha Estão nos esperando Abre a porta Desculpa pela demora Não tem problema Fecha a porta Ok, princesas Está na hora do jantar real Comida Não comenta Eu não quero Brócolis Brócolis faz bem Pra saúde Mizuki Mas eu não quero Todas as princesas Comem brócolis Eu sou a princesa Do cachorro quente A princesa do cachorro quente Alérgica a brócolis Olha um cachorro quente Ali Aonde? Tadinha, véi Que maldade A cara do Yuki Hora de dormir Mas eu não quero dormir E se eu contar uma história? Pode ser Não, a Lilith só conta Histórias de morte Deixa que eu conto uma história Ok Era uma vez Uma princesa Que se chamava Branca de Neve Ela tinha cabelos enormes Mais de 20 metros Seu pai havia falecido Então ela ficou Com a madrasta E as filhas delas Elas a tratavam Como empregada Mas um dia Ela Descobriu que tinha Poderes de gelo Ela fugiu de lá E fez um castelo de gelo Mas um dia Ela foi até o oceano E se transformou Em uma sereia Ela nunca mais Voltou a ser uma humana Ela se apaixonou Pelo Turek Com a ajuda de Ursula Virou uma humana Novamente Eles se apaixonaram E no casamento Quando eles se beijaram Ela se Transformou Num ogro Eu também E eles viveram Felizes para sempre Fim Gente Deu certo O importante Foi isso Oh Boa noite No dia seguinte Será que ela já voltou Olha Ainda está Como criança Opa Mizuki Grande de novo Eita Aqui no final Apareceu Algumas marcações Da Mizuki Como os vídeos Novos dela E também O canal E não deu para ver Ali a parte finalzinha Então basicamente A Mizuki Ela se assusta Com a roupa Que ela está vestindo O Derek Mas os outros meninos Chegam lá Lily, Tio e Yuki E veem que ela voltou A forma normal E aí Acaba Porque acabou A Mizuki Como criança Espero que vocês tenham gostado Eu gostei demais Essa história é um pouco antiga Estou pegando algumas histórias Antigas da Mizuki Para estar reagindo para vocês Porque eu também não assisti elas Então Eu assisto aqui E quem sabe Vocês também não tenham assistido E a gente aí consegue acompanhar Outras coisas que aconteceram E a gente não sabia E está muito Muito da hora Deixa muito like Não se esqueça de passar No canal da Mizuki Dar apoio para ela Que é muito importante O link está aqui No primeiro comentário fixado Eu vou ficando por aqui Muito obrigada A todos os que tiram E até o próximo vídeo Fui